Entre os dias 1º e 4º de setembro, foi realizado o 35º ENDP, o Encontro Nacional de Dirigentes de Pessoal e Recursos Humanos das Instituições Federais de Ensino. Neste ano, a URGS foi anfitriã e organizadora do evento. Entre os temas desta edição do encontro foram discutidos a saúde do trabalhador, a inclusão e acessibilidade do trabalho e o planejamento institucional. Um dos destaques foi a conferência, Governança Pública na perspectiva do Tribunal de Contas da União. O grande problema do Brasil é a questão da falta de governança, desgovernança. E nós estamos trabalhando há muito tempo para tentar impedir isto. E aí vem a questão das contas, que nós alertamos que não podíamos continuar aprovando as contas, porque, na verdade, alguns países já quebraram. A Grécia, a Espanha, Portugal. E nós, para evitar isso, temos que alertar a nação. E é esse o nosso compromisso no Tribunal de Contas da União. Porque nós somos responsáveis pelas contas. Para evitar que aconteça o que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Aqui a bicicleta já quebrou. Então, nós temos que evitar que isso aconteça com o Brasil. E a governança é o remédio para isso. É a primeira vez que o evento vem a Porto Alegre, vem para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu acho que isso tem um significado muito especial. Demonstra, por um lado, o prestígio da Universidade. Demonstra a qualidade daquilo que fazemos aqui em termos de gestão de pessoas. Mas, mais do que isso, chama a responsabilidade para a Universidade, que é de fazer essa discussão que aponta caminhos, que discute temas que são fundamentais para o presente e para o futuro. Nós definimos, como pauta deste evento, indicador deste evento, as questões de governança e planejamento, que são muito importantes para a consolidação das políticas de gestão de pessoas, que são as de gestão de pessoal, desenvolvimento, saúde, segurança e bem-estar no trabalho. E a governança e gestão por processo de gestão como um todo são ferramentas que alicerçam e dão base e sustentam as ações de gestão de pessoas nas instituições federais de ensino. Em se tratando de gestão de pessoas, é tudo o que nós fazemos. É da gestão de pessoas que a Universidade se alimenta para poder cumprir a sua missão na parte de educação, pesquisa e extensão. Então, a discussão sobre os processos relativos à gestão de pessoas é fundamental. E hoje, governança e planejamento são itens muito importantes para que se possa fazer a gestão de 268 mil servidores que compõem o quadro de servidores que atuam nas instituições federais de ensino, especialmente docentes e técnicos administrativos. Sem planejamento não se consegue avançar. Nós todos acompanhamos nesses últimos, nos anos recentes, a grande expansão que a Universidade fez. Nós todos vivemos, fomos protagonistas de uma inclusão nunca antes sonhada em termos das universidades federais com a política de ações afirmativas e de reserva de vagas. Então, isso tudo só foi possível por conta de planejamento. A URCS, como uma grande autarquia, ela, sediando um encontro desses, ela consegue atrair estudiosos, pensadores, executores de políticas públicas, que com as suas experiências aqui, trocando com as da própria URCS, vai seguramente gerar um saldo positivo, tanto para nós, como para os integrantes que aqui estão chegando. A gente está muito bem sucedido, estamos com mais de 480 participantes, num momento como esse que nós estamos vivendo, de restrição orçamentária. isso demonstra a preocupação dos dirigentes de pessoal em uniformizar conhecimentos e adotar boas práticas nas suas ações. Eu diria que o evento é um sucesso, é um grande sucesso. Esse sucesso é muito bom para a Universidade, mas ele é melhor ainda para o país.